Pessoal, vamos falar mais um caso sobre transgênero e banheiro lá nos Estados Unidos, que aconteceu numa piscina da YMCA, que é uma organização que originalmente tinha a ver com cristianismo, num catolicismo, hoje em dia ela é já secular. Então vamos entender essa história toda aí, é mais um caso daqueles de confusão de banheiro e transexual. Essa notícia foi sugerida por A.V. Frye e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Uma mulher de 80 anos foi banida do clube do YMCA lá no estado de Washington, na cidade de Port Townsend. Então essa cidade é no estado de Washington, para quem sabe não é na cidade de Washington. Então Washington, o capital, fica na costa leste, o estado de Washington fica na costa oeste, em cima da Califórnia ali. Então o que acontece? Tem um clube nessa cidade, o YMCA. O YMCA é um clube muito tradicional lá nos Estados Unidos, tem no mundo todo. Tem um aqui perto de casa, no Rio de Janeiro também. Originalmente, o YMCA significava Youth Men's Christian Association, ou seja, Associação Cristã de Jovens, Associação Cristã de Moços. Aqui no Brasil tem isso, né? Associação Cristã de Moços. Era o que significava essa sigla no início, né? E a ideia da organização, quando ela foi criada, lá muitos anos atrás, era justamente promover valores cristãos, inclusive nos esportes. Então ajudar a juventude a se fortalecer no esporte para adotar valores cristãos. Só que com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Ela se tornou basicamente uma grande rede de clubes no mundo todo. É bem interessante, funciona muito bem, coisa e tal. São clubes populares, clubes baratos, clubes que a população em geral pode participar. E hoje em dia, embora ainda tenha alguma ligação com a igreja protestante, principalmente lá nos Estados Unidos, não é mais algo diretamente ligado, né? Não é mais... Inclusive, a sigla deixou de ser essa. Não significa mais Associação Cristã de Moços. Significa agora... A sigla é o nome inteiro, não significa mais nada. É só o YMCA mesmo. Não é mais uma sigla. Enfim, então havia essa grande piscina nessa cidade de Portausen, que é uma piscina que muita gente frequentava. Inclusive, essa senhora chamada... Aqui tem mais detalhes. Olha só, o nome da senhora se chamava... Julie Jaman. Essa senhora aqui, que ficou muito chateada com o que aconteceu. Ela entrou no banheiro feminino, num lugar de troca no vestuário feminino, e encontrou lá um funcionário da YMCA, que era a Clementine Adams, que se identifica como mulher. E ela estava cuidando do vestuário feminino. E aí, segundo essa senhora de 80 anos, ela achou um absurdo, porque na visão dela, esse negócio de transgênero não existe. O que ela viu lá foi um homem vendo as menininhas trocarem de roupa no vestuário. E achou um absurdo aquilo. Quis expulsar ela lá do banheiro, mas enfim, no final das contas, o que aconteceu? Fizeram um processo todo contra ela e a senhora, a Julie Jaman, foi expulsa do YMCA. Ela não pode mais frequentar a piscina neste local. Então, levantou-se novamente toda essa coisa. A mulher já frequentava aquela piscina há 35 anos, ou seja, antes do Clementine nascer, ela já frequentava aquela piscina. E aí, de repente, foi proibida de frequentar para uma coisa que muita gente julgaria justa. Embora ela seja transexual, ela ainda não fez a cirurgia de troca de sexo. Então, continua sendo biologicamente homem. E daí, o que ele alegou é que os banheiros lá da YMCA deixavam bastante claro que eram banheiros que podiam ser usados por pessoas transexuais. Então, tem um monte de bandeirinha aqui. Isso aqui foi o que eles recomendaram. E daí, ela, depois disso, decidiu fazer protestos com outras pessoas, inclusive, entrando no protesto junto com ela. E, do mesmo jeito, o pessoal do público LGBTQ+, etc., também fez protesto contra ela. Enfim, é aquele velho problema de sempre. E aquilo que eu falo para vocês, a minha posição nisso daí, é que eu acho que tem que ser banheiro individual. Banheiro individual resolve todos os problemas. Agora, tem um ponto além nessa questão aqui. Porque, no caso aqui, não era propriamente banheiro. Era o vestiário, né? É uma piscina. Então, em algum lugar, as pessoas precisam trocar a roupa e botar a roupa de banho. E daí, é um problema, porque é um espaço maior que você precisa. Como é que funciona o banheiro individual? O banheiro individual, você tem uma área que é a área de pia e coisa e tal, que é para todo mundo junto. Não tem problema, porque ninguém vai tirar a roupa ali. E você tem as cabines em que a pessoa vai fazer número 1 ou número 2. E aí, cada pessoa entra em cada cabine. E a cabine é totalmente fechada. Não é como o box atual de banheiro, né? Em que tem uma abertura e coisa e tal. Não é assim. Fica tudo fechado ali. E a pessoa pode ali. Então, como é individual, não interessa se é homem ou se é mulher. Só tem uma pessoa ali dentro. Agora, no momento que você tem um vestiário, que você precisa de mais espaço, talvez tenha que repensar essa questão aí. Porque é aquele negócio. Eu entendo. É complicado para os dois lados. Eu acho que é complicado mesmo para crianças e para senhoras de idade se sentirem confortáveis na presença de um transexual. E, da mesma forma, você não pode também impedir a pessoa, o transexual, de frequentar a piscina. Ele tem que ter um lugar para ele trocar roupa também. Como é que funciona esse troço, né? Tem que ter uma alternativa nisso daí. Também seria igualmente complicado, constrangedor, forçar a Clementine aqui a usar o banheiro masculino, né? E, lembra, aqui é mais do que meramente usar o banheiro. Ela era empregada do IMCA. Ela está trabalhando ali no IMCA, cuidando do banheiro feminino, né? Então, essa coisa toda está gerando mais uma série de protestos lá nos Estados Unidos. Essa questão é uma discussão muito complicada. Como eu falei, não tem muita saída que não seja alguma coisa individual. E, sinceramente, eu não sei como isso poderia ser resolvido. Como é que vocês acham que a gente poderia resolver esse problema, né? Aqui no Brasil, a gente não tem visto isso ainda com muita força. Eu não sei se é porque está todo mundo aceitando o lado A, ou se está todo mundo ainda do lado B dessa história aqui no Brasil. Mas o fato é que, de qualquer forma, isso é um problema que uma hora vai chegar aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.